A diretora, que preferiu não se identificar, procurou imediatamente a polícia civil para denunciar as duas professoras. Segundo ela, as colegas de trabalho a sequestraram por mais de uma hora. Elas estavam armadas e fizeram ameaças o tempo todo. Ela pegou um revólver e colocou entre minhas pernas, né? E eu, o tempo todo, eu concordava com o que ela falava, porque eu percebia que ela estava muito nervosa. Eu fiquei no banco da frente, junto com a mãe, e a filha atrás, a mãe estava armada na frente e a menina atrás com spray de pimenta apontado no meu rosto. O tempo todo elas me deram a entender que eu não fizesse nada, porque senão cada semana morreria um da minha família, porque elas me falavam o tempo todo que elas tinham dinheiro suficiente para contratar alguém para estar matando um da minha família cada semana. A escola onde a diretora foi sequestrada é essa aqui. Fica na Vila Jaiar, região norte de Anápolis. O problema todo começou depois que a mãe da professora, que também dá aulas aqui na unidade, recebeu a notícia de que a filha seria transferida, ou seja, ia dar aulas em outro colégio da rede municipal. Isso porque a jovem havia cometido faltas disciplinares dentro da sala de aula. Eu até agora estou apavorada, mas é vida que sente. Jamais eu pensaria em passar por uma situação dessa. O secretário municipal de educação esteve na escola acalmando professores, pais e alunos. Ele decidiu suspender as aulas por dois dias até que a polícia investigue o caso. A secretaria está dando todo o apoio, todo o apoio, não só de estar presente com seus assessores através da diretoria de educação. Desde ontem, a própria diretora de educação acompanhando o caso com a diretora na própria delegacia e entrando aí quase que na madrugada, mas também dando todo o apoio e suporte que os próprios profissionais precisam para dar uma certa tranquilidade. O delegado responsável pela investigação disse que casos de alunos se voltarem contra professores e diretores são comuns, mas professores sequestrando diretores é algo novo. A Polícia Civil já instaurou portaria para apurar as denúncias de crime de sequestro, surção mediante sequestro, de alinhaça, porte ilegal de arma. Inclusive nós estamos já dando continuidade ao que o plantão começou e tem umas sete testemunhas que têm que ser unvidas aqui.